Esse é o Rugbytes, 2 de maio. Pre-Flyer, esse é o Pre-Flyer. Quando é o Flyer, se o Flyer é grande, às vezes não cabe num papel, só eles imprimem 4 páginas. Yantra, PVT, Kalango, Streetwear, 10 anos de Kalango, Chakra Frambá, Void. J.P, Kit, Line Up. Chihuahua, tinha muito dito a Chihuahua na festa. Galera da Icha, como é que a estrutura ia ser realizada. Engraçado, mostra plano, mas chega lá é tudo caído. Mostra o terreno plano. Galera da o cara o terreno é. Clean up. Biológico. Essa aqui é relíquia. Hot Park. Groly Machines. É isso aí sim hein. Teve ver o que foi com o Fat Boys Linha? Aquele outro lá. Hot Parkzinho. Como é que ia ser? Estrutura. Vácuo. Matéria de Jornal. Falando Alien Project. Tuntis Tuntis Internacional. Pelo Bissar Park do Show de Múscula Turan com 20 horas de animação. T登iscaitter. 22h millions. 20h galera. 28h horOnly. Playground Music. 9 de setembro. 5D PM. Estes aqui. É o pre-flyer. Pre-flyer mesmo.